Fala meus queridos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Dênis Duber E uma coisa eu vou dizer pra você Eu detesto ser enganado, muito Eu odeio ser enganado Eu também não gosto de ver ninguém sendo enganado Por isso, eu vou estar fazendo esse vídeo aqui Para mostrar pra você o quanto a 99 Pop Tem enganado motoristas, ou melhor, tem enganado pessoas A entrarem para ser motorista de aplicativo Mostrando que em um mês ele pode mudar de vida E em seis meses mudar completamente a vida deles Eu vou colocar pra vocês assistirem o vídeo E com esse vídeo A gente vai tirar uma conclusão Sobre do que eu estou falando Eu vou botar aqui o fone para eu ouvir Junto com vocês E vocês vão estar assistindo aí Para não ficar dois sons diferentes Tá? Bom dia, dirigindo pela 99 Fala galera, esse sou eu há um mês dirigindo pela 99 Esse sou eu seis meses dirigindo pela 99 Você acha que você motorista de aplicativo Com seis meses Iria estar com essa felicidade toda aí Mostrando o motorista com um dia O motorista com um mês O motorista com seis meses pulando de alegria Feliz demais Como nós motoristas de aplicativo Recebendo Corridas Em alguns lugares Com corridas mínimas de 3,50 4,50 Com um combustível de 5,6 reais Ah Denis, mas isso aí é recente Tá? Essa propaganda eu peguei Ontem à noite Jogando Code Crush É isso mesmo que fala, né? Jogando aquele joguinho Cara As pessoas Para ganhar dinheiro Enganam As outras pessoas Não querem saber se as pessoas Vão estar se enfiando em dívidas Ou não Infelizmente 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 As pessoas Caem Nesses Comerciais Nessas propagandas De uma plataforma Que vem Enganar Os motoristas de aplicativo Vem enganar as pessoas Vem enganar os brasileiros Você Não seja enganado Não seja mais um A ser enganado Por essas plataformas Uber E 99 Pop Não seja enganado por eles Não acha E quando a gente vem falar Para vocês Que hoje em dia Não está dando dinheiro Para ganhar Nos aplicativos Não acha que nós Não queremos você aqui É que nós queremos Preservar a sua vida Preservar O seu Às vezes Aquele mínimo Dinheiro Guardado Que você conseguiu Economizar Você vai comprar um carro Vai se enfiar em dívidas E pode depois Perder Tudo aquilo Que você guardou Então Agora eu vou dizer Para você Motorista Não Fica Louco Pegando tudo Quanto é tipo De corrida Que vem Não vá Se enfiando Nas 99 Pop Não vá Se enfiando Nos Uber Promo Não façam isso Porque isso Vai prejudicar A você mesmo Às vezes Você não vai ver O prejuízo Em uma semana Em um mês Três meses Mas Quando for chegando Quarto Quinto Sexto mês Em vez de você Ficar alegre Como aquele Camarada da propaganda Você vai ficar Em casa Às vezes Em depressão Triste Infeliz Por você ter que estar Gastando uma fortuna No seu veículo Porque você ficou pegando Essas corridas Que não dá lucro Que não dá rendimento nenhum Você acaba pagando Para trabalhar Então quando a gente fala Aqui através dos vídeos Ou seus colegas Falando através do grupo Do WhatsApp Ou pessoalmente Ele não quer o seu mal Ele quer somente O seu bem Tá beleza? Então galera Se você também Não participa de grupo Do WhatsApp Ou grupo de Telegram Nenhum Eu vou deixar aqui Na descrição O link do grupo Do Telegram Tá? Não tem do WhatsApp mais O WhatsApp já está lotado Então Entra aqui no Telegram Tá? Logo mais à noite Eu vou estar fazendo um vídeo Lá para as 19 horas Eu peço que você Se inscreva Ative o sininho E não perca esse vídeo É muito importante Tá? É muito importante Vocês assistirem esse vídeo Das 19 horas É muito importante Valeu galera Um abraço Deus abençoe Eu vou deixar aqui no canal 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 Eu vou deixar aqui no canal